Existe aqui uma questão, falar em questão, que é a seguinte, todo o número real, ele pode ser definido mediante seus valores aproximados. Os números racionais, para os números irracionais é óbvio, a raiz quadrada de 2 é 1,4145, não sei quanto mais. 516, eu acho, não é? Pi, por exemplo, é 3,14159265, etc. Tem uma brincadeira de ver valores de pi aproximados até com bilhões de casas decimais. Já se conseguiu atualmente até mais de 5 bilhões de casas decimais para o desenvolvimento de pi. Esses desenvolvimentos como frações decimais, eles são aproximações por falta do número em questão. Mas mesmo os números racionais, às vezes, eles aparecem como definidos por meio de seus valores aproximados. 1, por exemplo, é 0,99999999. 1 terço é 0,333333. E outras dízimas mais complicadas. Cada dízima periódica é uma forma de aproximar o número racional. O número racional fica definido por suas aproximações. Nesse caso, aproximações por falta, que são as reduzidas das dízimas periódicas que representam esses números. Então, a área de uma figura, você tem F com uma figura plana. Então, a área de F é o número real cujas aproximações. Por falta, são as áreas dos polígonos contidos naquela figura. As figuras geométricas que costumam aparecer na geometria elementar, todas elas têm a seguinte propriedade. Se eu considerar, em vez dos polígonos contidos em F, considerar os polígonos que contêm F, e tomar o número real cujas aproximações por excesso são as áreas daqueles polígonos, eu obtenho o mesmo resultado. Mas, em estudos mais avançados de matemática, aparecem conjuntos, subconjuntos do plano, em que as aproximações por excesso definem um número real, e as aproximações por falta definem outro menor. Outro número menor. Esse tipo de conjunto são chamados os conjuntos não mensuráveis, para os quais não existe a área nesse sentido. O que é o número real cujas aproximações por excesso?